No Vale do Jequitionha, um carregamento de munições de diversos calibres foi apreendido na cidade de Capelinha. O material estava na mala de um homem que viajava para a cidade de Angelândia. A operação da Polícia Militar Rodoviária foi na LMG 721, importante rodovia dessa região do Nordeste Mineiro. Um dos PMs notou que o suspeito ficou nervoso e, ao revistar a bolsa de viagem, foram encontradas as caixas fechadas de munição calibres 36, 32 e 22. O homem foi preso e contou para os militares que receberia R$ 20 para transportar as 135 munições e que não sabia o que eram as caixas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.